Pessoal, saudações, bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós estamos aqui numa casa abandonada que nós não sabemos por que motivo ela foi abandonada, nós vamos estar mostrando detalhes para vocês de tudo aqui e depois vamos fazer uma investigação noturna aqui, tá bom pessoal? Acompanhe! Olha aqui a estrutura de uma casa, olha para você ver como consegue abandonar uma casa desse jeito, por que motivo, hein? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha os detalhes! Casa, cara! Como que abandonam uma casa desse jeito, cara? Olha o tamanho da churrasqueira! Olha isso! Olha isso! Olha! Olha aqui! Olha aqui! Vamos lá. 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 Dá licença. Dá licença. Vamos lá. 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 Aqui é o trancamento. Opa, opa! Tão aqui, ó, fazendo um vídeo, tá? Não tamo aqui pra afrontar ninguém, não. Nós só viemos gravar um vídeo aqui, tamo em paz, beleza? A gente puder tá gravando aqui, acende até o vermelho pra mim. Esse aparelho aqui na minha mão é só pra detectar a presença de vocês, tá? Se a gente puder continuar gravando, acende a luz, por favor, do aparelho. Pode chegar perto do aparelho. Então não faça mal pra nós, que nós não estamos aqui pra fazer mal pra ninguém. Tá gravando a parte de lá, agora. Aí, pessoal, nessa parte, era um jardim, dentro da casa. Fizeram a fonte, e essa fonte, dizem que era a fonte dos desejos. Olha pra vocês verem o tamanho da fonte. Ali um anjo. Um anjo que jogava água, né? Olha o tamanho disso, cara. Tem mais um bom. Um anjo que jogava água, né? O que é lado? Anjo que jogava água, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 E aí